Música Como é que é a maltinha? Tudo bem? Aqui quem fala é o Genete e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 Estamos aqui mais uma vez para apresentar modos Hoje vamos estar a apresentar outro pack Como eu ontem tinha prometido que ia trazer os barcos hoje Então fiz um pack para vocês terem 4 barcos num só pack É assim normalmente ele vai vir em formato zip Vocês vão ter que o extrair Ao extraí-lo vão sair 4 pastas em formato zip Que são os 4 barcos que eu vou disponibilizar aqui hoje É assim Nós vamos estar aqui então a ver Vamos ir aqui E vamos ver se ele já é aqui Normalmente então se não é aqui é aqui Vamos ver onde é que eles estão Ok, nós para começar temos aqui o Ferry Ok Outra coisa que não estamos indo para que sempre vamos arregar Mais Este Old Sea Ferry Vamos ver mais aqui Caneiros Temos aqui que é que estão aqui Temos de saber onde é que eles estão Mas Normalmente Vamos estar aqui Vamos estar aqui A ver aqui nos projetos a ver se eles estão aqui Não é Não está fácil achado Não está fácil achado Temos aqui este Blue Boat, temos aqui este Fish Boat e falta muito que não sei onde é que ele anda. Sei que ainda era o outro, mas não estou a ver onde é que ele está, mas para todas as maneiras eu tenho já aí a funcionar. Normalmente há de estar por aqui alguns, é só termos que os procurar, mas agora não sei. Bom, o que é que eu vou ter que explicar aqui hoje? Bom, eles já estão a familiar, mas eu comprei eles e eles estão aqui. Ok, o que é que eu vou aqui explicar hoje? Nós temos aqui o Ferry, correto? O Ferry, para vocês poderem estar a utilizar o Ferry, vocês vão precisar do Cais do Ferry, é simples. Eu não vou conseguir trazer aqui o Cais do Ferry, porquê? Porque o Cais do Ferry é possível estar a ter ele no Gigante Edition. O Ferry compra-se, mas o Cais tem que ser já pronto. Há aí alguns mapas onde é que ele pode ser já utilizado e muitas das vezes o Ferry lhe vem junto. Mas vamos estar aqui a testá-lo neste mapa, é a primeira vez que eu estou aqui a testá-lo. Nem sequer sei se ele aqui funciona, porque há em muitos mapas que ele se afunda. Aqui não tenho bem a certeza como ele funciona. Isto podíamos ter feito as coisas assim por bonitinho e estar aí a... Ok, ele aqui não se afunda como podem ver. Mas como eu ia dizer, nós podemos estar aí a fazer as coisas por bonitinho e... Também não fica lá grande coisa, como podem ver ainda fica aí água em cima dela. Mas o que eu ia dizer, nós podemos estar aí a fazer as coisas por bonitinho e... E estarmos a transportá-los com um caminhão ou coisa parecida, mas isso dá-nos muito trabalho. Assim o Ferry é bom para utilizar em sítios onde ele é próprio para ser utilizado. Eu quis o trazer aqui hoje para vocês verem aqui como é que ele funciona. Este Ferry tem algumas coisas para vocês poderem utilizar. Baixar barra, baixar rampa e poder transportar outro tipo de veículos nele. Mas como eu disse, a melhor coisa é utilizá-lo no mapa onde haja já o cais para ele ser utilizado. Ok pessoal? Isto é assim, é um modo, porque é bom por um lado que se vocês tiverem um mapa onde haja o cais do Ferry. E só tem um Ferry, vocês podem estar a comprar outros para pôr lá no local. Bom, nós vamos estar aqui a sair, isto tem aqui um pouco de água como podem ver. Vou usar aqui um pouco de velocidade nisto e vamos experimentar este. um barco de pesca que neste mapa funciona mesmo como barco de pesca e como vêem ele já está ligeiramente no ar. que é para poder estar a entrar então aí na ar. Ok. Um bem, bem, bem seletinho a trabalhar. Um poder estar aqui a ver. E está bem, bem, bem lido. Assim. Isto acho que tem que se fazer aí qualquer coisa com umas paletes ou qualquer coisa assim parecida. Mas isto também, ele foi feito para este mapa. Mas se vocês o quiserem utilizar noutros mapas, ele vai estar a funcionar igual. Ok pessoal? Bom, vamos passar então aí para o próximo, este maiorzinho. E... Também está ligeiramente no ar, como vocês podem ver. Mas nós vamos estar a entrar ali com o IAC. E o outro é esse mesmo que está a passar aí a frente. Mas nós vamos já mostrar isto tudo aí a funcionar. É isto. Outro barco, bem jeitozinho. Vamos ver o que é que ele aqui dá para fazer. Fechar a cobertura e ainda vou para a LED baixo. Isto de todas as maneiras tem que ter para a LED para funcionar ou para pescar ou qualquer coisa assim. Mas estão bem, gente, ou gostam. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então passar aqui para a parte do caijo. E temos o nosso pequeno, como podem ver. Tem aqui já, neste mapa já tem aqui tudo. Ops. Já tem aqui tudo certinho para vocês poderem estar a trabalhar com ele, como podem ver. E depois tem aí outros. Eu já apresentei este mapa aí no canal. Ou seja, é só passarem aí para poder estar a ver como é que ele funciona. Está aqui a parar. Vamos passar para o outro. Este aqui, que é o outro que nós mostramos. E supostamente o grande não dá para utilizar. Mas, dá para utilizar como imagem. Como podem ver, ele anda ali. Ele também vai estar disponível em Paradona Língua. Eu trouxe. Eu trouxe aqui estes mapas. E porquê que eu trouxe aqui estes mapas? Estes mapas, desculpa. Estes barcos. Para poder estarem a fazer várias coisas entre eles. Porque, mesmo que não seja utilizado como barco de pesca, como é utilizado aqui neste mapa. Não dá sempre para fazer outro tipo de coisas bem engraçadas. Como passear de barco em meia água e fazer outro tipo de coisas que não dá para fazer em outro tipo de coisas. E como vocês sabem já. Não há muitos mapas aí disponíveis para Domino Língua. Como vocês já se devem ter apercebido disso. Por isso, não há muitos mapas, não há muitos barcos aí disponíveis para Domino Língua. Por isso, eu decidi então trazer estes barcos. E para vocês poderem estar aí a utilizar para aquilo que vocês quiserem. O link vai estar disponível na descrição, como em todos os meus vídeos. Para vocês poderem baixar e utilizar então os meus vossos mapazinhos. E não se esqueçam de deixar aí o like no vídeo para fortalecer o vídeo e fortalecer também o canal. E se não são subscritos no canal também, não se esqueçam de se inscrever. Aproveitem, deem a vista de olhos já e vídeos de boeda bacanas com boeda modos. Modos bem altamente. Que façam aí e confiram aí os modos que eles estão. Tá bem? Tenho a parte hoje por hoje é tudo. Um grande obrigadão e até uma próxima. Um vídeo. Tchau.